E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets, comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa, links na descrição. Para o Gerson também, que também está voando, para o Parimelo, para o Jonah Carlos, para o JF Cruz, para o Leonardo Camargo, para o Christian e para o Rodri Sal, que caos que está nesse mapa, começou o mapa, com a galera caindo já, que já é bizarro, agora está esse caos aí, todo mundo voando e vamos começar, a pista se chama Equilíbrio no Céu de BMX, o recomendado é que ela tenha duas voltas, porque ela é uma pista curta, então vai ser um vídeo curto o seu caprichar, mas mesmo assim que é uma pista bem maneira, você vê, é só dar a volta. É só manter o Equilíbrio na BMX, velho, vamos lá, então vamos tentar fazer o nosso melhor aqui, eu já comecei saindo nessa posição bosta, olha, o pessoal é louco, mas já deu o pulinho da velocidade aí nessa pista, não vale a pena dar esse pulinho, é a pista do Equilíbrio, eu fui o primeiro a cair, que beleza, né, velho, acho que o melhor aqui vai ser fazer a curva um pouquinho mais aberta, teve mais gente que caiu ali que eu estou vendo no radar, vamos já chegar voando aqui, uma alteração, a corrida vem como fantasma, mas uma alteração que pode ser engraçada é colocar uma corrida normal, né, velho, fazer um desafio com seus amigos de ninguém bater em ninguém, tá, olha, é maneiro, é maneiro, então vamos lá, já vamos terminando aqui rapidinho as primeiras voltas, uou, belíssima curva em jovens, tem sexta colocada, até que eu não tô tão mal não, né, beleza, deu o glitchzinho do salto, vamos continuar aqui apelando, vai, 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 opa, beleza, acho que eu fui pra quinta, hein, ai, não, 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 peguei até um grind ali, moleque, mas beleza, consegui ainda me manter em cima, rapaz, equilíbrio, é pouco, hein, velho, caralho, ai, eu já caí um ali, garantimos nossa quinta colocação, não? Não, não, ah, sim, garantimos, beleza, demorou pra entrar, mas garantimos, simbora pro próximo checkpoint, simbora, olha que loucura, velho, cara, olha a altura que a gente tá, mano, sem maldade, se liga a altura que a gente tá, na cidade de Los Santos, lá no fundo, mano, só os prédios, opa, acho que fui pra quarta, hein, se não me engano, fui pra quarta, não, não fui, é, passei um cara ali, não foi pra, ah, não, é retardatário, tem um outro caindo ali também que deve ser retardatário, não deve ser os primeiros, não, a pista é bem tranquila, mano, não é difícil não, velho, ih, cara, essa aqui, olha o que tem que fazer aqui, mano, que merda, hein, Vamos aqui, assim, ó, beleza, acho que eu vou fazer uma ultrapassagem agora, boa, garoto, vamos lá, vou ultrapassar o Igor que decidiu da rezinha, você perdeu na rezinha, Igor, é nóis, aí eu mando eu tomar no cu, se fode, mano, é nóis, vamos lá, olha o, eita, pô, vocês tão vendo que eu tô vidrado, né, velho, não consigo nem olhar pra câmera, assim, ó, que tem que ficar mega equilibrado, mano, que maneiro, velho, caraca, vamos pra terceiro lugar, vamos caprichar, ver se a gente consegue pegar um primeiro aqui nesse vacilo, é só torcer pra um dos, um primeiro não, é pelo menos um segundo, talvez dê, né, É só um deles vacilar lá na frente, cair, a gente tá cada vez melhor aqui, rapaz, eu me ferrei no começo, se eu não tivesse caído no começo, eu tava em primeiro agora, se pá, hein, enfim, vamos lá, vamos continuar aqui na voltinha, eu dei duas erradas, né, teve aquela hora do grind lá também, e teve agora, o Igor tá colando ali em mim, eu tô vendo a cabecinha dele bugando aqui na tela, eu tô nem piscando, velho, tô nem piscando, que o bagulho é frenético, vamos lá, capricha aqui nessa curva agora, tem que dar uma freadinha ali pra não perder o controle, tranquilo, Nossa Senhora, rapaz, ele devia ter feito uns cortes de caminho, tá ligado, tipo, arrisca e passar por essa rampa assim, ia ficar da hora, fica a dica aí, walkers, beleza, então, mais uma volta cabulosa completa, vamos lá, segundo, boa garoto, falei pra vocês que talvez desse segundo, vamos só caprichar agora na finalzinha ali, ó, agora é o finalzinho, é só acertar ali que tá lindo, que tá lindo, peraí, opa, aqui ó, só a gente caprichar aqui na curva, beleza, já pedalei na volta, eita, tata, Ha, 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 molecada, segundo lugar na pista do equilíbrio, pista muito maneira, o link tá na descrição, quer comprar o GTA ou o Sunset Overdrive, o grande lançamento aí do mês, links na descrição também pra loja e virtual, pessoal, muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui, um abraço do Patife, até a próxima e valeu!